Trey Young pra MVP! Será? Eu sou Guilherme Giovanoni e você está assistindo o canal Chua. Bom, vamos falar desse Atlanta Rocks que começou muito bem. Mas antes de começar, eu quero só falar pra vocês que nós temos uma novidade no canal, que é o nosso Membros, né? A gente tá colocando um monte de videozinho bacana, erros de gravações, de bastidores, enfim. Tem bastante coisa legal lá, é só você se inscrever num link que tá aqui embaixo e aí você vai dar essa moral pro canal Chua pra contribuir com a gente aí também a continuar fazendo todo esse conteúdo especial só pra vocês. Bom, o Atlanta Rocks começou de uma maneira bem animadora pros seus torcedores, né? Três vitórias e nenhuma derrota. E aí teve a primeira derrota contra o Brooklyn Nets, um dos candidatos aí ao título, né? Mas por que o Atlanta Rocks começou tão bem? A gente até falou bastante aqui das contratações que eles fizeram. Danilo Gallinari, Rajon Rondo, Bogdanovic. O Capelac ainda não tinha jogado e agora começou a jogar. E você junta eles ao John Collins que tava lá. O Cam Reddish, o Deandre Hunter. Ou seja, um núcleo jovem muito interessante. Todos esses jogadores em volta de quem? Trae Young, né? Eu confesso que eu sou um dos caras que fui mais críticos. Críticos não. Eu gostaria de vê-lo à prova. Porque uma coisa é você fazer 30 pontos e dar 10 assistências num time que não briga por nada. Que vai tá lá embaixo, tá só pensando em desenvolver o seu principal atleta, que é realmente o Trae Young. E outra coisa é você jogar num time que vai brigar por alguma coisa. E esse time do Atlanta, ele foi montado pra pelo menos chegar aos playoffs. E eu acho que essa primeira impressão que tá dando, a gente já imagina, sim, o time do Atlanta se classificando. Tendo aí como principal estrela o Trae Young. E por que eu falei Trae Young MVP? Porque ele começou a temporada de que jeito? 33 pontos, 8.3 assistências e 4,5 rebotes. Um ótimo aproveitamento dos arremessos de quadra. Principalmente com armador, né? 50% é bastante alto. Outros três pontos tá ok, tá? 35%, beleza. Mas mais do que isso. Ele tem a capacidade, na hora decisiva, colocar a bola embaixo do braço. Como ele já fez em alguns jogos. Ir pra dentro, com fintas, fazer cestas, fazer cestas fáceis. Ou até mesmo achar os companheiros. E aí é desses companheiros que eu quero falar. Você tem aqui no time o John Collins, que não aceitou a extensão do contrato por 90 milhões de dólares. Que é mais. Tá fazendo por onde também, né? 18.7.3 rebotes. Nessa derrota contra o Nets, na última quarta-feira, ele meteu 30 pontos. Então tá jogando muito bem. Além do que, o Bogdanovic já parece bem encaixado. Você tem aí o Cam Reddish melhorando depois do seu ano de... Seus primeiros anos aí de NBA. E ainda a gente tem o Danilo Gallinari, que jogou só dois jogos. E o Clint Capelar também, que só jogou dois jogos, né? Por questão de lesão. O Capelar voltando aos poucos. Então assim, tem muita coisa pra acrescentar nesse time do Atlanta. E falo mais. O Trae Young tá extra motivado. Ele quer ser um dos jogadores que vai estar no All-NBA. E se o time dele, por um acaso, estiver brigando pelas primeiras posições do Leste e da NBA, né? No caso. Por que não colocar o nome dele entre os candidatos a MVP? Eu acho que pode acontecer. Antes de passar pro próximo assunto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Acione o sininho. Porque daí toda vez que sair um vídeo do nosso canal, o YouTube lembra vocês. Dá um popzinho aí no seu celular, no seu iPad, no seu computador. E aí você pode acompanhar todo o conteúdo que a gente faz aqui, especialmente pra vocês. O outro time que eu quero falar é o Toronto Raptors. Que começou 0-3. Ou seja, o Toronto Raptors acabou? Não, não acabou, gente. Mas vai ser um ano muito difícil. Ah, mas qual que é a diferença desse ano pro ano passado? O Nick Nurse é muito bom. O time é competitivo. São jogadores que não aceitam derrota facilmente. Concordo com tudo isso. Porém, por melhor que o Nick Nurse seja, não tem mágica. Não dá pra fazer mágica. Não é ele que joga. Não é ele que faz a cesta que entra em quadra. São os jogadores. E desde que o Toronto Raptors foi campeão, há cerca de um ano e meio atrás, mais ou menos, eles perderam quatro jogadores, né? Porque se a gente parar pra pensar, ah, no ano passado, eles perderam dois jogadores. Foi o Kawhi, o principal jogador na época do Toronto, e o Danny Green, né? Dois titulares. Dois jogadores importantes. Mas a equipe queria se provar perante os adversários. Falando, não, beleza, perdemos dois jogadores. Porém, nós somos um time aqui, né? E realmente fizeram uma temporada muito acima das expectativas, né? Então, é um time de um grupo bom. A base foi mantida. E com um técnico excelente, eles conseguiram chegar na semifinal de conferência leste, né? Perdendo lá pro Boston. Porém, eles perderam mais dois jogadores. Ah, mas não eram os principais jogadores da equipe, né? Que era o Ibaka e o Margazol. O Margazol já longe do seu auge. Porém, dois jogadores que são líderes e experientes. E isso aí vai fazer uma falta. Ah, foi substituído pelo Aaron Baines, que é um bom jogador, ok. E agora o Anunobi é o titular. Tá, beleza. Mais um jogador jovem e muito diferente. Então, não é que eles perderam dois jogadores essa temporada. Eles perderam quatro jogadores, dos quais três eram titulares e o principal reserva da campanha do título. Então, mudou muito essa equipe. E por mais que o Nick Nurse trabalhe ali, vai ser bem difícil pra Toronto se recuperar. Eu acho ainda que eles brigam por vaga no playoff. Porém, se você tá pensando naquele time que foi campeão, tem pouco a ver. Mesmo com o Fred Van Vliet, mesmo com o Kyle Lowry, mesmo com o Pascal Siaka. Tá, então... Torcedor de Toronto, um pouquinho de paciência. Porque essa temporada vai ser bem difícil. Mais um recadinho pra você. Se inscreva no nosso grupo do Telegram, que eu tenho mandado sempre mensagens por lá. Faço enquetes também pra entender o que vocês querem ver. Nos vídeos que a gente faz, no conteúdo que a gente tá colocando lá no Instagram também. Tem os nossos perfis aqui embaixo. Então, segue a gente lá que tem bastante conteúdo legal no Instagram também. E o último assunto de hoje, a gente tem que reconhecer que essa semana tivemos um dia histórico na NBA. No jogo entre Lakers e San Antonio Spurs, o técnico Greg Popovich foi expulso do jogo. E quem assumiu foi a Beck Hamill. É muito legal a gente ver uma mulher dirigindo um time masculino. É a primeira vez que acontece isso. E vai abrindo espaço pra outras mulheres também. Quem sabe no futuro assumir definitivamente um time da NBA. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. Tem muita mulher capaz, sim, pra ser técnico de time masculino. E é isso que a gente espera ver no futuro. Tá bom, pessoal? Então, deixa seu like aqui. Deixa no comentário onde você acha que o Atlanta Hawks vai chegar. E se o Toronto Raptors chega nos playoffs ou não nessa temporada. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.